Manene retanta e segunda loroncia fulangné do que rua Lorraico-Orastimor-Leste e a aldeia Mauló-Suku-Rasa-Município-Lautem. Portavoz Peneteles, Superintendente Sefi Arnaldo Araújo-Hactuir, caso não aconteça, o engenheiro vítima Aleixo dos Santos remutou a moto com o suspeito, mas bem, Tambalano e Kusumai, suspeito a esse, que é a catana da vítima Rodimate e a Afaten. Dadao, nesse suspeito, detém honra e recela a detenção, onde se submete para o processo primeiro interrogatório e a Tribunal Digital Balcal. Eramós dia 9 de novembro de 2020, horas Tuku, Tuku-Sanur-Sin-Hat, acontece incidente, homicídio agravado em Nebe Monsu e a aldeia Mauló-Suku-Rasa-Município-Lautem-Los-Palos. E o incidente resulta que o lezado de Nebe Honarã, também de Matheon, de Alessio dos Santos, com idade de 34 anos, em Lácona de Vida. Suspeito, Honarã inicial a esse, com 37 anos, agora de Alessio dos Santos, município de Los Palos, de Lima, que a gente trabalha com o processo de investigação primeiro-mãe. A causa de incidência, o que é, a gente se torna a atender, e depois, muitos problemas se torna, e isso, a gente resulta suspeito de vítimas em vida. 2ª Lei nº 5ª para a Rihon Rua Sanresinghitu, Armas Branca, Bando, Ema Caer, Sessão Croat, Hody, Hakanek, Nohabadak, Ema Selok, NVIDIA. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Zeman.